Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um criador de exótico da cidade de Galvez, na Argentina, Horácio Rodrigues, tem 250 casais de exótico e tem uma produção possível de 2 mil filhotes por ano. Ele tem diminuído a criação, tem aumentado o descanso das aves, ele tem consciência, inclusive entende muito de genética e hoje produz em torno de mil filhotes por ano. Uma belezura, tem amandine, tem derolado, tem uma linha grande de diamante gold, inclusive diamante gold de olhos vermelhos, tem tricolor, bicolor, olha, é fantástico! Vamos curtir e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Horácio Rodrigues Horácio, quanto tempo crias e quais são as principais espécies? Horácio, quanto tempo cria e quais são as principais espécies? Horácio, desde muito pequeno, tive aves silvestres ou pássaros silvestres em casa de meus pais. Há aproximadamente uns 15 anos iniciamos nosso próprio aviário com minha esposa. Horácio, em um princípio só havia algumas jaulas com norrisas, um par de casais de mandarim e alguns diamantes de gus. Horácio, com o tempo, ficamos incorporando cinzones de gus, capucinos de cabeça de boca, diamantes de folve, diamantes de papagas de bicolor, diamantes de papagas de tricolor, diamantes de babero, estarfins, modestos. Horácio, para depois, com o tempo, ir ahondando em mutações, ir agregando mutações, ir trabalhando genética, ir preparando-nos para exposiciones. Quantas farrelhas tens e qual a produção anual? Quantos casais você tem e qual a sua produção anual? Nosso aviário conta com 150 jaulas de norrisas e uns 60 casais de reproductores aproximadamente, os quais vão sendo agotados cada 3 ou 4 meses. O aviário conta com umas instalaciones com capacidade para criar 5 mil quichões anuales aproximadamente. Con o fim de cuidar e melhorar a genética das nossas aves, hemos decidido disminuir a quantidade de huevos que se coloca em cada jaula de norrisas, disminuir a quantidade de posturas de nossos reproductores e aumentar os tempos de descanso. O que faz que a capacidade de cria disminuirá um 50% mais ou menos, ao redor de uns 2 mil quichões anuales. Entre todas as aves, qual é a sua preferência e por que? Entre todas as aves, qual é a sua preferência e por que? Dentro de todas as especiais com as que contamos dentro de nosso aviário, não temos uma favorita. Eu personalmente considero que esta ave mais sencilla, ou a ave mais modesta, tem um monte de virtudes que devem ser destacadas. Atualmente estamos ponendo mais ênfase na cria e no trabalho de algumas mutações que consideramos que não foram muito trabalhadas dentro da Argentina. Tal é o caso dos capucinos cabeça roja, em suas mutações canela ou bruno, cabeça amarilla, pasteles, peo, e em suas mutações finas e ojo em ojo dentro dos diamantes de gul e tricolor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.